A gente viu na internet o processo de como plantar cebola e nós vamos reproduzir aqui e mostrar pra vocês como fazer. Só lembrando que o meu colega tá protegido atrás das câmeras. A gente vai cortar a cebola ao meio. E a raiz dela a gente vai deixar mergulhada por alguns dias num copinho com água. Lembrando que a cebola tem que ficar pra cima e só a raiz submersa, porque senão ela corre o risco de apodrecer. Coloca aqui uma quantidade boa onde pegue nossa raiz e coloca assim. Vou dar certinho aqui. E agora eu vou fazer com as outras. E daqui uns dias, se Deus quiser, o nosso prontinho vai estar aqui pra gente poder colocar na torte. Nessas cebolas aqui menores, que elas não ficam por cima aqui do copo, eu vou deixá-las inteiras mesmo e colocar água só até aqui. Colocar bem pouquinho água mesmo. E lembrando, gente, tem que trocar essa água da cebola de dois em dois dias. Então, quando der dois dias, troca a água da cebola até virar o seu brotinho. Gente, essa cebola não encaixa aqui não, ela fica lá no fundo. Então eu vou dar uma gambiarra aqui. Não sei se vai dar certo, mas é experiência, né? Eu vou colocar um palitinho de cada lado pra gente poder deixar ela levantada. Não sei se isso vai dar certo. Pode ser que eu tenha água, fique mascada, alguma coisa assim. Mas eu vou deixar assim. Olha como ela fica. E agora eu vou colocar água. A raiz tá lá dentro. É bom cortar, né, Caio? Essa aí é, né? A raiz tá lá dentro. Bom, nós já temos o canteiro pronto. E agora a gente vai usar. Aquilo ali a gente vai deixar, porque aqui já dá os três metros. E a gente vai começar agora a fofater. Agora tá tudo prontinho. E a gente alongou um pedacinho ali e deixamos aquele pedacinho mais fundo pra cenoura. E o nosso trabalhador tá cansado. Eu vou ficar com a parte mais leve, né? É isso. Dá um sorriso. Sorriso falso. Não. Não. Tchau. 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 Tchau.